Bom pessoal, continuando aqui com as ferramentas básicas, falamos aí na aula anterior sobre polígono, estrela, estrela complexa, papel gráfico, e agora vamos falar aqui das próximas, tá certo? Para a gente encerrar aqui esse menuzinho. Então aqui tem a tecla de atalho que é a, é o espiral, o espiral, lembrando aqui na barra de propriedades, olha só que bacana, você clica e arrasta, você cria um espiral, beleza? Você pode deletar, sem medo, e aí você vai clicar aqui novamente, e você tem a quantidade aqui, ó, de enroladinhas que você quer, enroladinhas foi boa, hein? O que que tá escrito aqui? Revoluções, também revoluções, nada a ver, né? Vou clicar e arrastar, olha só que bacana, detalhe, sempre que você quiser utilizar aquela tecla que eu mostrei para vocês, a tecla control, você faz aqui também ele perfeito. Se for com o shift, deixa eu fazer aqui o control novamente, aí ficou perfeito, se for pressionando a tecla shift, você aumenta e diminui proporcionalmente, correto? Bom também. E aí você pode selecionar aqui a ferramenta de seleção, sempre selecione a ferramenta de seleção, e aí você pode pintar, só que como aqui é uma linha, você não consegue pintar com o lado esquerdo do mouse, você tem que clicar com o lado direito do mouse para você colocar um contorno. Então eu vou até dar um zoom aqui, ó, vou clicar aqui na ferramenta zoom, e aí eu vou clicar e arrastar, ó, só para a gente verificar melhor. Vou selecionar a ferramenta de seleção e vou clicar com o botão esquerdo do mouse, não vai pintar, olha só. Por quê? Porque ele aqui não tem preenchimento. Então eu vou clicar com o lado direito do mouse, olha só. Aí fica na cor azul, verde, e aí qual é a cor que eu vou utilizar? Rosa. Eu adoro rosa, cara. Você clicando aqui nas propriedades, novamente, você tem aqui, ó, para você, você pode colocar uma setinha, você pode colocar pontilhado, olha só como é que fica. A setinha, se não me engano, fica no finalzinho, deixa eu ver aqui, opa, a setinha fica no finalzinho, aqui, ó, ó, aqui a setinha, tá vendo? Bem no início, na verdade, aqui da enroladinha, tá certo? Enroladinha foi boa, hein? Bom também. Então você, indo aqui nas propriedades, você também pode aumentar aqui, ó, a espessura. Deixa eu colocar aqui dois, olha só. Você troca aqui também a quantidade de pontos, né, a linha. Deixa eu ver o que é esse aqui, esse aqui eu nunca mexi. Espiral logaritma. Deixa eu ver o que acontece nele aqui. Ah, não estou sentindo muita diferença. Ah, ele é mais aberto. Ah, bom também. Está vendo? Tem coisas assim que a gente não mexe muito. Esse aqui realmente eu não tinha mexido. Interessante. Na verdade, eu estou utilizando a versão 2017 agora recentemente, acho que não tem nem 30 dias. Estou produzindo o curso aqui em agosto de 2017. E aí, nem percebi se isso aqui está nas outras versões que eu estou vendo isso aqui agora. Então, é interessante, né? Não sei se está... Depois eu tenho que dar uma verificada lá no X7 e no X8 que eu tenho aqui. Beleza? Eu estou fazendo aqui na versão 2017, porque é a mais atual, né? Estamos aqui no ano de 2017. Lançou essa versão aqui, que na verdade é a versão 19 do Corel, porque tem o X8 que seria 18. Ok? Então, fica aqui a dica para vocês. Agora, eu vou selecionar aqui as formas básicas, que é bem interessante essa parte aqui. Quando você seleciona aqui a parte de formas básicas, novamente eu falo para vocês, pessoal, fique atento lá na barra de propriedades, está certo? Olha só, se você quiser desenhar um coração, não precisa ficar procurando um coração lá no Google. E aí, eu vou pintar o meu coração de rosinha. Se eu quiser tirar o contorno, como é que eu faço? Clica com o lado direito do mouse, meu filho! Hoje é a 15ª vez que eu falo que para tirar o contorno, você tem que clicar com o lado direito do mouse, não vai esquecer. Querido e maravilhoso professor, e se eu quiser colocar o contorno novamente? O que você faz? Clica com o lado direito do mouse na cor, ele vai aparecer. Se eu quiser colocar aqui um púrpura, olha só, um lado direito do mouse, eu vou selecionar a ferramenta Zoom, clicar e arrastar fazendo uma seleção. Você vai dar um Zoom aqui no seu objeto, está certo? E aí, se você quiser aumentar a espessura, novamente aqui, nas barras de propriedades, eu tenho aqui a espessura. Lembrando que eu estou aqui na setinha, então, vou colocar aqui 1,5. Está vendo só? Bom também, olha que bacana. Alex, tem mais? Sim, tem mais coisas. Eu vou voltar o Zoom da página, você pode pressionar, lembra? Shift F4, que volta. Vou deixar ela aqui, e agora, lá em formas básicas, novamente, você clicando aqui, tem bastante coisa. Tem esse retângulo aqui, inclinado, e aí você tem essa setinha, você pega aqui, bem na pontinha dela, você pode diminuir, aumentar, está certo? Bom também, deixa aqui, e aí você vai fuçando, cara, olha, tem até um desenho aqui, que bacaninha. Espera aí, pega de novo, tem esse desenho aqui, olha só que interessante. E tem a boquinha aqui, né? O que eu faço? Vou vir aqui, olha, só que não pode com a setinha, tem que ser com a ferramenta forma, tá? E vem aqui, vou para cima e vou ficar triste, meu filho! Então, dá para você fazer bastante coisa, tá? Deixa eu pintar ali de rosinha também, que eu adoro rosa. E aí, vamos lá novamente. O que mais que eu preciso? Eu preciso fazer um raio, cara. Eu até fiz uma aula gratuita, que está lá no canal do YouTube, youtube.com.br barra comunidade web. Se inscreve no nosso canal, que tem bastante dica lá, extra para vocês, está certo? Não só de CorelDRAW, mas tem Photoshop, tem sobre sublimação, tem silhuete, eu falando sobre o dia a dia, de como se comportar com o cliente, dicas de vendas e etc. Beleza? Entra lá, se inscreve, tem um pouquinho mais de 30 mil inscritos. Não sei quantos que vão, que vai estar quando você se inscrever, né? Mas atualmente tem 30 mil inscritos, beleza? No momento dessa videoaula aqui, em agosto, bom também. Entra lá que você vai ver, beleza? Então, continuando aqui. E aí, eu fiz uma videoaula lá do efeito Nescau. Você vai dar uma olhadinha lá. Eu vou até colocar aqui também para vocês. Aí, eu faço mais completinho. Ó, que é assim, uma gotinha, uma coxinha. E o que mais? Você tem aqui, esse aqui, tem uma espécie de um, como se fosse um imã aqui. Então, quando tem essa pontinha vermelha aqui, ó, você pode mudar. Aqui também tem, ó, pode fechar mais. Então, você já tem algumas peças prontas, está certo? E, na verdade, o que eu mais utilizo aqui, ó, aqui, ó, como se fosse proibido fumar. Ah, não. É, sim, pode ser. Ah, nem tanto. Né? Não gostei, não. Ok? O que eu mais utilizo, na verdade, é o coração e esse raio aqui, que eu já fiz alguns trabalhos. Mas, ajuda bastante. Lembrando que tem vários objetos aqui na minha área de trabalho. Eu vou dar um duplo clique na ferramenta de seleção e vou pressionar Delete no teclado, para não ficar selecionando um por um. Beleza? Continuando aqui, eu quero que vocês continuem fuçando aqui, tá? Aqui não vai estragar o Corel Draw. E aí, você tem aqui, ó, formas de seta. Você tem aqui, ó, algumas setinhas. Você não precisa ficar desenhando. Pega a ferramenta Forma e você consegue deformar aqui o objeto, dando uma outra aparência para ele. E aí, você tem vários tipos de seta aqui, que não convém eu ficar mexendo em tudo, tá? Eu vou mostrando aqui o caminho para vocês. E aí, depois, vocês começam a mexer aqui, tá certo? Ok? Bom também. Duplo clique. Vou mostrar o outro. Vamos lá. Tem aqui fluxograma. Na verdade, nunca utilizei isso aqui. Isso aqui tem bastante tempo já no Corel. Não viu uma utilidade ainda para mim, tá certo? Pode ser legal para você. De repente, trabalha com alguma coisa aí. Algum trabalho de matemática, né? Vamos para o próximo. Esse aqui eu utilizo bastante, ó. Um efeito de explosão. Para você, de repente, faz umas promoções aí. Aí, você coloca lá bem explosivo, né? Coloca aqui, sei lá, 49,90. Dá para fazer uns splashes, assim, que a gente chama para... Tipo aqueles de porrada, né? Pou, pá! De super-heróis. Fica bem legal. Certo? E aí, você continua explorando aqui, ó. Tem esse aqui que a gente usa muito para fazer banner. A gente faz uma bolinha. Claro que depois vocês vão aprender isso aqui. A gente faz aqui umas bolinhas. Depois, vamos... Deixa eu colocar aqui só um amarelo, só para diferenciar. E aí, a gente começa a fazer uns trabalhos bem legais. Vou colocar aqui, ordenar, para trás da página. A gente começa a fazer umas coisinhas, uns trabalhos diferenciados, tá certo? Bom também. Então, aqui tem, ó. Bastante coisa. Tem aqui como se fosse uma bandeirinha. E aí, você vai na ferramenta forma e mexe novamente. Por enquanto, estou mostrando aqui o básico para vocês. E o que eu falei para vocês é a realidade. Tudo que você vê na internet, você vai ver que a gente vai utilizar as ferramentas básicas. O segredo é o quê? Você unir o seu conhecimento. Poxa, pego aquela ferramenta, pego aquele efeito, faço uma intersecção, ou uso o efeito soldar. Então, você começa a misturar tudo que você conhece, que é aí que vai sair a sua arte, beleza? Bom também. O que mais que a gente tem aqui? Vamos aqui para banners. Tem de legendas. Já usei bastante de legendas. Quer fazer aí alguma sacanagem, ou até na foto do seu cliente mesmo. Quer colocar aquelas informações, né? Como se estivesse pensando. Ou, de repente, se você desenha bem, você quer fazer um quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos. Tem tudo aqui, cara. Olha só. Opa. Volta. E aqui, você pega aqui, na bolinha vermelha, você pode direcionar para onde você quer. E aqui, a mesma coisa. Você pode distanciar. Você pode colocar para cá. Pode colocar para cá. Vamos supor que tem uma foto aqui embaixo. E a pessoa está no mundo da lua, como se estivesse pensando, né? Você coloca aqui em cima da foto e escreve aqui um texto. Pode pintar também de rosa, de preferência. E tira o contorno com o lado direito do mouse, cara. Bom também. Professor, e se eu quiser tirar, por exemplo, o preenchimento? Então, você tem que colocar primeiro o contorno, porque senão vai ficar... Vai sumir, né? Na verdade. Não vai sumir. Não vai ser deletado. Mas vai ficar tudo em branco. Você não vai perceber aqui na tela. Então, eu vou clicar com o lado direito do mouse exatamente aqui na cor preta. Ficou o contorno. E se eu quiser tirar o preenchimento, o preenchimento é sempre o botão esquerdo. Então, eu quero o preenchimento aqui, ó. Sem preenchimento. E se eu quiser um preenchimento amarelo, aí eu pinto com o lado esquerdo, né? Então, se eu quiser tirar o preenchimento, é o lado esquerdo no X. Se eu quiser pintar, é só clicar aqui em qualquer cor, beleza? De preferência, é rosa, com o botão esquerdo. E o contorno você tira com o lado direito. Beleza? Tem mais alguma coisa aqui? Para não ficar tão extensa a aula. Deixa eu ver. Forma de legendas. E a gente acaba por aqui. E aí, a gente já vai aqui para a ferramenta texto. E eu vou mostrando o restante aqui. Beleza? Vou mostrar aqui o básico mesmo. E aí, em seguida, a gente vai começar já a praticar, fazer os exercícios e começar a mesclar as coisas. Correto? Está gostando até aqui? Bom também. Então, não é interessante você ficar só assistindo para a videoaula. Se você quiser rever as aulas, tranquilamente, ficar ouvindo aqui a voz do seu querido, maravilhoso professor, o que não pode é você ficar sonhando comigo, né, meu filho? Presta atenção, cara. Não é assim que funciona. De repente, seu marido fica com ciúme. Ou sua esposa fala, pô, você só fica com esse professor aí. Aí você fala, olha, estou estudando para conseguir conhecimento de causa aqui para eu dominar a ferramenta CorelDRAW, criar nossas artes, não ficar dependendo dos outros, não ficar pedindo arte no Facebook para não passar vergonha e não depender também de terceiros. Porque se você terceirizar, o cara vai meter a faca em você. Ele pode meter a faca em você e pode não entregar o serviço. E aí, você vai falar o quê para o seu cliente? Ah, mas não deu tempo de fazer porque a gente terceiriza. Ah, meu filho, você não pode ficar na mão de ninguém, não. Uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, para você montar um restaurante, você tem que primeiro saber cozinhar. Sabe por quê, meu filho, o que ele falava? Porque se o cozinheiro faltar, você vai lá e faz. Fique com isso na sua cabeça. Até mais. Tchau.